Bom dia, aqui é o Ginésio Ferreira do canal Ginésio Titã, estou ensinando mais um vídeo Olha aí Curta, compartilhe, deixe o joinha, comentário, certo pessoal? Vamos lá Olha aí Ele queria vender 23 na balança pessoal, aí deram 20 e ele não quis Olha aí Gada ainda não chegou não pessoal, beleza? Então vamos esperar aí um pouquinho Olha aí como é que está pessoal O pessoal está trazendo os capentes e ovinos agora, vejam aí Vamos ver pessoal, o fêmea aí 500 pessoal, beleza? Olha aí, 500 conto aí 7 pessoal Olha aí Olha aí Olha aí Olha aí pessoal Olha aí Pessoal curta, compartilhe e inscreva-se no canal Bom dia senhor Qual o valor deles? Olha aí Certo Olha aí Olha aí Olha aí Olha aí Olha aí Vai, 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 vai Vem, vem, vem Olha Olha A terra é 120, pode levar tudo 320 aí pessoal de Bastião ali, viu? Acabou de chegar aí na feira Olha aí Olha aí Esse pessoal Olha 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 Comprar mais pra cá, não tem nada a gente, ele não tem nada a gente Bora, vem pra cá, chega pra cá Não é assim não Ê, Guilherme Chega, Guilherme, vem pra cá Se você comprar 300, não é? Comprar mais pra cá Olha aí pessoal, tô esperando o lugar de chegar, se chegar né Olha aí ó Beleza, esperar mais um pouco, chegar de animais Estão chegando uns ali ó E vamos lá pessoal Sabe aqui como é bonito pessoal, vê aí ó Grandão, olha Olha É 800, Pitô Agora É 800 É 800 Mil, Batum, mil Vai, vai, bata os dois É, não Oxi O que é isso? Eu não fui aqui nem ele não Vamos falar um pouco de casa, mano É louco Eu venho aqui no caminho Até chegar aí, é 800 Eu vou aqui, mano Eu venho já Olha lá, pessoal Olha, pessoal Chegando mais aí, olha Olha, 1500 aí, pessoal Eles sumam de carro O problema é ficar de novo e agendado Pessoal, 1500 aí Olha Que bichão bonito Olha isso Que bichão bonito Vai chamar a atenção, pessoal Pessoal, o ruim aqui É porque o pessoal não Fornece o telefone aí Para as compras Certo, pessoal? É o único ponto ruim, mas Olha isso Criação aqui é de primeiro, olha Olha isso, carneirão Olha, pitor Contra o meu aí É a natureza É a natureza Não tem nada barato não Liga logo Pronto Agora sim Agora sim Olha o que chegou aí, pessoal O YouTube hoje está como Vendedor E aí 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 Qual o valor seu? E aí E aí E aí Beleza, 400 amarrado E aí Olha aí Certo, pessoal Vamos que vamos Vamos O que é isso? E aí 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 Eu já cheguei, já comprei sabe quantos? Foi quantos? Aí pessoal, esse carro veio de Guaraci O Jabi está cá, o Padre Pedro Padre Pedro Florencio O Véi Silva Vou trazer suas criações aí para vender Inscreva-se no canal, ative as notificações Estão ali negociando pessoal, não vão interferir, beleza? Eu botei, mas não quero vender não Olha esses dois por cima Cuidado nos guardinhas, aí se sair a Deus Não, eu estou dizendo que não é bom Se for dessa grada aqui, não tem ninguém Não vai ver com os remores E bota preço Aí não vale não, não vale quinhentos não Puxa Eu não já botei dinheiro Mas bota pouco Como é que compra sem botar dinheiro? Aí quer dizer, porque eu botei e está podre Não, desculpa, eu não botei não Porque eu botei e o preço ficou podre Oi, conversa tua rapaz Se for arraigar demais, amor Vai Vai só enriar, amor Vai As cabrinhas Vai As cordinhas dessas não confiaram Você pode estourar Não Estoura o pescoço Repara Manteiga, rapaz Deve que eu estou trancado Estou seco Fechei, deixa eu puxar Eu queria só as cabeças Os botei não tem que ir Não, os botei não O cara não está lá por de pê Nem bota não Os botei não Os botei não Os botei não Não, as cabras não Só os botei não 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 Por isso que eu gosto Por isso que eu gosto de comprar dentro do carro Por isso que eu gosto de comprar dentro do carro Então Bora Se você quiser vender Renta e quatro e meio Renta e quatro e meio Renta e quatro e meio Não pense que eu vou fazer que tem coisa não É aquele menino lá do que eu Isso é a casa fechada Renta e quatro e meio Depois vai ter a parte dois, ok? Curta, compartilha, inscreva-se no canal E sigamos